Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Ótimos and ótimas! Hoje, 10 top ações pra você investir no mês de dezembro, segundo um indicador fundamentalista, que é o P sobre VP. Detalhe, não é recomendação de compra, a gente traz aqui fatos de analistas, traz empresas pra você estudar, certo, Catochinho? De caráter educativo, o vídeo. Agora, dá um like pra gente, né, Catochinho? Um likezito? Isso, super like! E eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Certo, agora, sem enrolação, que eu quero saber também. Qual ação você acha que está barata para investir na Bolsa de Valores? Vamos para a nossa top 10 é ela, Cirela! A Cirela é uma companhia atuante na incorporação e construção de imóveis residenciais sediada no estado de São Paulo há mais de 55 anos no mercado. Atualmente, a companhia se encontra presente em 16 estados e no Distrito Federal. Amor, eu sei que vocês aí, muitas pessoas me escrevem, mas, cara, como é que eu faço pra ver esses dados, né, que eu vou falar agora, PL? A gente trouxe aqui hoje pra dar um exemplo pra vocês aqui. site, tá aí na descrição, o menino de ouro vai colocar fundamentos. O que você vai fazer? Vem comigo aqui. A gente vai colocar Cirela, né? Cirela, código na Bolsa, C... Ó, já até aparece aqui, é CYRE3. Vamos exibir? Pra vocês darem uma olhada. Por quê, Carol? Como é que eu faço pra ver esses indicadores fundamentalistas? O que que é isso? Eu vou te explicar um pouquinho aqui. O que que a gente vê da Cirela? Pessoal, olha lá, a cotação do dia hoje, 15 e 21. PL, tá? Em 6,35. Carol, o que seria isso? Seria o tempo em anos, uma média aí de 6 anos e 35, aproximadamente, que você teria de retorno com o dinheiro que você investiu na empresa. C, o valor da cotação da ação e lucro se mantiverem constantes. P sobre VP, quando está em 1, a gente fala que está ok, que o preço da ação tá justo perante ao valor patrimonial da empresa. está abaixo, está em 0,98. Dividend Yield entregue nos últimos 12 meses. Tem como eu saber, Carol? Tem, tá aqui, ó. 17,4% dando aquela famosa... Lambada. Lambada. Na taxa Selic. Vem pra cá, nós temos aqui também o ROIC de 7,2%. ROIC é o retorno sobre o capital investido com o valor dos investidores, é o dinheiro que você investe. E o ROIC da empresa em 15,5% é um valor que ela consegue com o retorno dos investimentos dela própria. Liquidez corrente importantíssimo. Quanto a empresa tem de caixa pra pagar as dívidas de curto prazo de 12 meses? Quando tá em 1, a gente fala que tá ok. Tá em 3,41. Tá acima, mostrando que a Cirela tem uma bela bufunfa pra arcar com as dívidas de curto prazo. Certo, menininho? Tá certo. Mostramos aqui? Ficou mais claro pra vocês, meus amores? É importante entender. E agora sim, vamos para a nossa nona empresa, que é ela, a Sabesp. Código aí na bolsa SB SP3. Hoje tá R$34,95 a ação. Vamos dar uma olhadinha na Sabesp? Setor perene, né, Catochi? Todo mundo precisa da Sabesp. A verdade é essa, não tem o que fazer. Vamos colocar aqui de novo no fundamento, só pra você aprender, pra você dar uma olhada. Então a gente vai colocar ali, Sabesp. Certo, já tem aqui a sigla, clicou. Olha lá, já temos aqui a cotação do dia, R$34,95. O PL está em 9,30. Expliquei anteriormente quando a gente falou da Cirela. O PVP está abaixo de 1,0,97. Entregou um dividendo nos últimos 12 meses de 1,1%. Tá aqui, ó, o ROI, que também expliquei. Dá uma olhada, vai lá na Cirela ver. O ROI, 10,5% e a liquidez corrente acima de 1, em 1,15. Em oitavo lugar vem ela, que é a TriSul. Todo mundo conhece a TriSul, né, Catochi? Faz prédio, tem sempre. TriSul que entrega rápido os prédios. É uma empresa que é consolidada, é uma empresa confiante. Com mais de 30 anos de experiência, a TriSul é uma empresa forte e consolidada. Ela se consagrou na produção imobiliária de médio e alto padrão, reproduzindo a cada lançamento o melhor do conhecimento adquirido ao longo da sua trajetória. Volta pra mim a ação hoje cotada a R$5,92. Vamos mostrar aqui rapidinho? E aí você já vai pegar um pouquinho essas três, você já vai aprender um pouco. Vamos lá, TriSul, coloco aqui a sigla, já aparece TriSul. Vou exibir aqui pra vocês e olha lá já aparece. A cotação da ação hoje R$5,92, PL de 6,94. Seis anos aí, por volta de 6,94 anos, pra você receber o seu dinheiro se o lucro e o valor da ação estiverem constantes, ok? Entregou um dividend yield aqui ó, de 4,1% nos últimos 12 meses. Tem aqui o ROIC de 9,9% e o ROIC de 12,8%. Também tá com uma liquidez corrente boa, hein? De caixa, acima de 1,3,50. Tá com caixa recheado pra pagar aí dívidas de curto prazo de 12 meses. E está com PVP de 0,89 abaixo de 1, indicando que a ação está barata. E agora sim, em sétimo lugar está o Banco Banestes. Banestes, a gente já falou dele aqui, do espírito santo. Na data de hoje está sendo cotada a ação a 4,74. O Banco Banestes atua fortemente no varejo, junto às pessoas físicas e no financiamento ao capital de giro das pequenas e médias empresas. O banco também financia a construção de empreendimentos imobiliários e realizam operações oriundas de repasses do BNDES e BNB por meio das carteiras rural e industrial. Agora sim, na tela, você já aprendeu como ver aqui no Fundamentos os dados aí do Banco Banestes, os indicadores fundamentalistas. PL em 6,33, ROE de 12,87, Dividend Yield nos últimos 12 meses de 6,03% e o PVP abaixo de 1 em 0,81. Agora sim, lembrando, não é recomendação de compra, fique claro, caráter educativo. Em sexto lugar, vem ela a JHSF, que também está aí no setor de incorporação e construção. A JHSF Participações nasceu em 1972 e atua no desenvolvimento e administração de projetos imobiliários em setores que especificaremos adiante. De lá pra cá, os empreendimentos são numerosos, passando pela construção de mais de mil agências bancárias até uma grande reforma no prédio da antiga Bovespa. E agora sim, os indicadores da JHSF na tela. PL está em 3,78, ROE de 15,12%, ROE de 20,69%, entregou nos últimos 12 meses um Dividend Yield de 7,77%, PVP abaixo de 1 em 0,78. Em quinto lugar está ela, a SAPRE 4, que são as ações da Sanepar, hoje custando R$ 3,86. A Companhia de Saneamento do Paraná, sediada em Curitiba, é uma sociedade de economia mista e de capital aberto, controlada pelo Estado do Paraná. É responsável pela prestação de serviços de saneamento básico a 345 cidades paranaenses, além de 297 localidades de menor porte. Sanepar, modéstia à parte, eu gosto muito, mas não é recomendação, porém comprei nessa época de crise e não vou vender. Agora sim, indicadores fundamentalistas da Sanepar na tela. PL em 5,13, ROE de 15%, ROE de 12,10%, pagou Dividend Yield nos últimos 12 meses de 5,25% e o PVP também está abaixo de 1 em 0,77. Agora antes de eu continuar o vídeo, meu amor, está na hora de investir na Bolsa, ser sócio e sócia de grandes empresas. Você vê, Catói, dá para comparação hoje com R$ 10, R$ 15, a Bolsa de Valores já é uma realidade em todo mundo, em todos os países, e aqui também não vai deixar de ser. Carol, por onde você investe em vício? Pela Toro, investimentos, taxa zero de coitagem, home broker simples, fácil de usar, para quem abre conta, ganha a nossa planilha de organização financeira, porque tem que estudar, tem que organizar a casa ali para sobrar o dinheiro para investir e tem cashback. Carol, como assim? Investir em fundos de investimento, tem gente que vai investir em fundo, você ganha uma parte da taxa de administração do fundo no seu bolso. Certo, meu menininho de ouro? Certo. Link na descrição do vídeo da Toro Investimentos. Agora sim, vamos continuar o vídeo. De um quarto lugar vem ela, a Copasa, que hoje a ação está sendo cotada a R$ 13,11. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, ou Copasa MG, é uma sociedade de economia mista brasileira, com sede no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, região sudeste do país. é a responsável pela prestação de serviços de saneamento na maior parte do estado mineiro, que é o seu maior acionista. Volta para mim, saneamento setor perene. Né, Catocha? Aquela continha por baixo da porta, já viu? Eu já. Dá vontade de falar para o... Eu viro para o meu porteiro e falo, saco de dólar não chegou, né, Catocha? Ai, menos. Pacotinho de dólar não chega, mas essa conta, baixo ali da porta, chega. Indicadores fundamentalistas da Copasa na tela. PL em 6,72, ROE de 11,15%, ROIC 8,46%, entregou aí dividend yield nos últimos 12 meses de 7,21%, PVP abaixo de 1 em 0,75%. Em terceiro lugar no pódio vem ela, a Copel, que está sendo cotada ação hoje a R$ 5,65. A Companhia Paranaense de Energia, ou simplesmente Copel, é uma empresa responsável principalmente por gerar e distribuir energia elétrica. No entanto, também atua na área de telecomunicação, fornecendo serviços como internet para a população. Agora volta para mim. Indicadores fundamentalistas dela, Copel. PL em 2,73, PL baixinho, bom, ROE bom de 26,26%, ROIC de 14,31%, entregou um dividend yield impressionante de 24,33% nos últimos 12 meses e o PVP está em 0,72. Em segundo lugar na medalha de prata, Vinhela, Eletrobras. Eletrobras que está sendo cotada hoje a R$ 33,05. A Eletrobras atua de maneira diversificada nos segmentos de geração e transmissão através de ampla ramificação de empresas e participações da holding com usinas de destaque, como Itaipu com 50%, Belo Monte, Angra 1 e 2, Operações de Furnas, Chefes, Eletro Norte, entre outras. Segmento de geração, a companhia se destaca como a maior do país, com aproximadamente 30% de capacidade total instalada, sendo que a geração 90% é hidrelétrica. Agora sim, indicadores fundamentalistas na tela da Eletrobras. PL em 8,07, ROE de 8,44%, ROIC de 4,35%, entregou um dividend yield de 7,98% e o PVP está abaixo de 1 em 0,68%. E agora sim, vem a primeira ação. Qual será que é? Qual será que é? Mas antes de mais nada, dá o seu like, amor, para a gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Certo? Tambores aí! Vem ele que é o Banco, Banco do Brasil, ação hoje cotada a R$ 31,81. O Banco do Brasil é uma companhia aberta de economia mista com sede em Brasília, foi fundada em 12 de outubro de 1808. Atualmente o Banco do Brasil é conhecido como um dos maiores bancos da América Latina. Banco do Brasil que se encontra presente em mais de 15 países, volta pra mim. Inegável falar que o Banco do Brasil é muito forte no agro, inegável falar que é um banco gigantesco. Agora sim, indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil na tela. PL em 5,24, o ROE de 12,72%, entregou um dividend yield de 6,94% nos últimos 12 meses e o PVP abaixo de 1. Bem abaixo em 0,67%. E agora sim, comenta aqui embaixo comigo. Qual ação está barata para investir no mês de dezembro? Comenta aqui embaixo que você está de olho. Nós queremos saber, certo menininho? Queremos saber. Gostou do vídeo? Eu gostei demais. É, de olho aí, né? É isso, meu amor. Espero que você tenha gostado. Um beijo de luz. Eu sempre falo e sempre vou falar obrigado a buzina, os tambores aqui para o Brasil. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.